O jeans é o nosso carro-chefe. Nosso vestido longo de jeans se torna uma peça coringa no guarda-roupa de qualquer mulher. Temos com alças e leve abertura nas laterais, com manga, com cinto regulador da cintura, com flash, com botões. São diversos modelos exclusivos, criativos e ousados. Como você sabe, Fortaleza é considerado um dos mais importantes parques industriais do país, além do jeans que corresponde por cerca de 70% do faturamento. Atuamos também nos segmentos de malharia, infantil, lingerie, moda praia e a chamada modinha, roupas do dia a dia. Eu envio para qualquer parte do país pelos correios, PAC ou CETEX. Se sua compra for superior a 100 peças, eu envio o lote pela transportadora aérea, Latam Cargo ou Golok. Tudo com nota fiscal e número de reconhecimento da carga. Tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e ative as notificações para neste estar recebendo em primeira mão todas as novidades e promoções. Isto é muito importante, pois estarei postando mais de 100 modelos por semana. Tenha certeza que você está fazendo um ótimo negócio. Comprar no atacado, o lucro é todo seu. Fique aqui no aguardo do seu pedido. Boa semana! Boa semana!